Cooperativas pedem apoio do Senado Collor para a continuidade do programa do leite. Dirigentes de cooperativas de agricultores familiares se reuniram com o senador Fernando Collor para discutir a continuidade do programa do leite por meio de orçamento do governo federal. Ele acabou de se encontrar com o senador, ele demonstrou interesse total em continuidade do programa do leite e tenho certeza que após a reunião ele vai conseguir junto com a bancada federal conseguir realmente a continuidade do programa do leite para 2021, 2022. Tivemos uma reunião extremamente produtiva na tarde de hoje, uma longa reunião com os presidentes de cooperativas e os diversos mercados do estado de Alagoas que estão passando por muitas dificuldades sobretudo na questão do programa do leite. Eles podem contar com o meu apoio, como contaram no ano passado, em que nós duplicamos o valor da dotação que estava dedicada ao programa do leite e vamos continuar agora para garantir a permanência do programa do leite e além disso os recursos necessários para atender as demandas que aqui foram feitas. De modo que eu fiquei muito feliz por essa oportunidade que eles me deram de poder mais uma vez participar do engrandecimento da nossa agricultura familiar. O encontro contou ainda com a presença do presidente da Federação Unicafes Alagoas, Antonino Cardoso. A gente tem visto aí que o programa do leite é quase um patrimônio de Alagoas e a gente veio hoje pedir apoio ao nosso senador Colo para que a gente reforce a importância de continuação do programa do leite e trouxemos uma pauta nova para ele que é o selo social biocombustível que é uma coisa nova em Alagoas, mas que a gente enxerga como uma importante oportunidade para todos nós e ele como nosso senador, talvez a pessoa mais legítima para poder encabeçar essa pauta junto com a gente. O programa do leite, que já chegou a beneficiar 5 mil produtores em Alagoas, atualmente beneficia apenas 1.200 agricultores familiares.